Tá muito boa essa sua orelha, não é? Minha orelha mais linda, Tia Ju! Você vai baixar pra onde, Bibi? Pra ver se tá bonito. Vamos pra ver como é, Bibi? Não consigo filmar. Não conseguiu? Não. Bibi! Deixa ver! Ó, Bibi! Cadê a coleira do Bibi? Cadê essa coleira? Vamos pegar a coleira? Vamos? Vamos lá procurar a coleira? Cadê a coleira do Bibi? Cadê? Cadê, Tia Ju? Minha coleira aqui, Bibi! Vem aqui! Vem! 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 Vem!